Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Luísa Reale e estou aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre o direito processual civil em nosso canal Direito com Elas. Obrigada, sejam todos muito bem-vindos. Então, a gente vai começar o estudo de hoje a partir desse momento. Bom, selecionei hoje para a gente trabalhar um pouquinho, rapidamente, uma questão da prova de primeira fase do Exame 21º da UAB. A gente vai falar sobre a questão de número 58 da prova branca, prova tipo 1, que se refere ao procedimento monitório. Então, a ação monitória, regulamentada já pelo código de 73, ela continua regulamentada pelo nosso sistema e está inserida no novo CPC em sua parte especial, livro 1 do novo código, portanto. O livro 1 da parte especial, pessoal, é o livro que regulamenta regras relacionadas ao processo de conhecimento e ao cumprimento de sentença. E como a nossa ação monitoria corresponde a um procedimento especial, ela vem regulamentada neste livro, porque os procedimentos especiais fazem parte do processo de conhecimento. Então, ela vem regulamentada pelo livro 1, parte especial do novo CPC. Gostaria de ressaltar também que, muito embora ela já corresponda a uma ação já regulamentada pelo sistema, porque ela já vinha regulamentada pelo código de 73, ela não veio prevista no projeto originário do novo código. Na realidade, ela foi proposta pelo projeto da Câmara dos Deputados e depois aprovada pelo Senado Federal. Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre a questão. A gente vai fazer a leitura do enunciado de modo conjunto, vocês vão detectar que o o enunciado estará na tela, para que vocês possam acompanhar a leitura dessa questão. Vamos lá, então. Citado, Carlos oferece embargos. Apontando em preliminar que o rito da ação monitória não é adequado para pleitear cumprimento de obrigação de fazer e, no mérito, alega a exceção de contrato não cumprido. Oferta ainda reconvenção, cobrando os valores supostamente devidos. Diante da situação hipotética, sobre os posicionamentos adotados por Carlos, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, vamos já analisar cada alternativa, porque elas vão desmembrar, de fato, esse enunciado e vai ficar mais fácil da gente compreender essa questão, tá? Então, vamos fazer a leitura do enunciado A, da alternativa A, para a gente poder, então, começar esse estudo. A alternativa A nos diz o seguinte. A preliminar apontada por Carlos nos embargos deve ser acolhida, pois é vedado pleitear cumprimento de obrigação de fazer por intermédio de ação monitória. Essa alternativa está incorreta. Nós vamos excluí-la, portanto. Por quê? Porque pelas regras do novo CPC, e isso vem como novidade instituída pelo novo Código de Processo Civil, há a possibilidade do autor buscar o cumprimento de obrigação via procedimento monitório de fazer e de não fazer. Isso é novidade, porque o Código Antigo regulamentava a possibilidade do autor obter o cumprimento de uma determinada obrigação de pagamento de quantia ou de entrega de coisa via ação monitória. Agora, a gente teve uma ampliação do objeto da ação monitória e o autor pode objetivar o cumprimento de obrigação de pagamento, de entrega e também de fazer e não fazer. Isso vem regulamentado pelo artigo 700 do novo CPC, de modo expresso, sem nenhum questionamento. Alternativa A, excluímos. A B diz o seguinte, a reconvenção deve ser rejeitada em virtude do descabimento dessa forma de resposta em ação monitória. Também excluímos. Também a alternativa B está incorreta. Por quê? Porque a nossa lei estabelece, e já estabelecia, neste mesmo sentido, de que na medida em que o réu, o devedor dessa obrigação, se utiliza de sua defesa por meio dessa ação monitória proposta, o procedimento especial monitório se converte em procedimento comum. Isso já era assim no Código Antigo. A lei antiga regulamentava expressamente que o procedimento especial se converteria em procedimento comum ordinário na medida em que o réu apresentasse a sua defesa na ação monitória. Então, a gente tem essa mesma ideia hoje, instituída pelo legislador do novo CPC. Na medida em que o réu apresenta a sua defesa em juízo, via ação monitória, na ação monitória proposta, esta ação de rico especial se converte em procedimento comum. E como a reconvenção é uma manifestação do réu admitida pelo procedimento comum, não há nenhum problema que ela aqui seja apresentada. Inclusive, ela vem agora pelo novo Código regulamentado de modo expresso, o uso, a possibilidade da reconvenção, vem colocada pelo sistema de modo expresso no artigo 702, parágrafo 6º do novo CPC e a gente tem também uma súmula, uma súmula do STJ que foi editada, inclusive na vigência do Código Antigo, a súmula 292 do STJ, que também já regulamentava essa possibilidade. Então, a redação da súmula, se me permitem a leitura, é a seguinte, a reconvenção é cabível na ação monitória após a conversão do procedimento em ordinário. Então, a súmula já prevê essa possibilidade, ainda sob a vigência da lei antiga e a gente continua contando com essa possibilidade, portanto, né? Então, a alternativa B, nós também excluímos. A C, diz lá, a preliminar indicada por Carlos não deve prosperar, tendo em vista que é possível veicular em ação monitória o cumprimento de obrigação de fazer. Essa é a alternativa correta. Na medida em que você identifica o objeto da ação monitória, quais as obrigações que podem ser exigidas, né? Via procedimento monitório, você já consegue detectar aqui que, de fato, essa é a alternativa correta. Na verdade, ela diz o oposto do que a alternativa A nos colocou, a gente já havia excluído a alternativa A e, concomitantemente, já daria para marcar como correta essa alternativa C, portanto. Só para a gente terminar a questão, a D dizia assim, a forma correta de oferecer defesa em ação monitória é via contestação, sendo assim, os embargos ofertados por Carlos devem ser rejeitados. Também excluímos, a lei regulamenta também, ali no artigo 702, o uso, a possibilidade do réu devedor se utilizar dos embargos à ação monitória. Então, independentemente da natureza jurídica desse instituto, nesse momento nós não vamos entrar nessa questão polêmica, mas a lei regulamenta de modo expresso que a defesa do devedor se fará por meio dos embargos à ação monitória, portanto, não é uma contestação, então a gente vai excluir dessa maneira a alternativa D. Era isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido a dica, aproveitado essa oportunidade, muito obrigada, se você curtiu, dê um like e vai lá se inscrever no nosso canal se você não fez isso ainda. Beijo e até na próxima quinta-feira.